Música Como o delegado falou Nós estamos deixando ele pegar as coisas dele aqui da casa Que ele não veio Porque ele não quis pegar Entendeu Agora teve que usar A polícia pra vir aqui Eu estou filmando pra Comprovar que ele pegou as coisas dele aqui E nós não estamos negando dele entrar aqui